Bom dia galera, diretamente de Pirinópolis, a gente teve um ótimo dia ontem, a gente curtiu bastante cachoeira e ainda curtiu um showzinho do Vitor Clay E hoje a gente tá indo de manhã tomar um café da manhã agora e depois a gente vai pra Cachoeira dos Dragões, ontem eu não falei, então eu quero passar as dicas pra vocês A Cachoeira das Andorinhas é de graça, então você pode entrar e tal, não paga nada E de Anápolis, de onde eu vim, até Pirinópolis são uma hora, uma hora e dez, alguma coisa assim Goiânia é um pouquinho mais longe, deve dar uma hora e meia, mas vale muito a pena E agora pra dos Dragões, como eu já fui nela, eu sei que ela dá uma demoradinha pra chegar, porque tem muita estrada de chão Então de Pirin até Cachoeira dos Dragões deve dar umas meia hora, quarenta minutos de estrada Então recomendo sempre que vá antes e pra comprar os ingressos tem que comprar antecipado também no site Lá você só entra com reserva, porque a maioria das cachoeiras aqui se você não comprar antes, você dá conta de comprar lá no local, né A dos Dragões não, ela, como ela é muito requisitada e ela tem um templo budista dentro dela, então de monjas, apenas monjas Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora lá conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então bora conferir um pouquinho da Cachoeira dos Dragões em Pirinópolis Então gente, a gente pagou 60 reais No ingresso A gente comprou antecipado A trilha parece que ele disse que é 40 minutos Como a gente tá na época de seca Tem algumas que não vai tá a queda Muito forte Mas, cara Papai do céu tá ajudando ainda Olha o solzão que lindo Esse lugar é incrível também Bora lá Cada um com seu cajado A Tatineli já tá preparada ali Com o cajado posicionado Cadê o seu cajado, Ana? Eu já tô carregando a água Vai ser meu cito Se quiser enfiar a minha mochila Pode colocar Abre ali Não, é porque já tem um outro que tá Só desligar aqui A blusa de proteção não tá aqui não Ah, qualquer coisa eu vou precisar dela mesmo Porque meio-dia Ontem já fiquei com as costas tudo marcadas E olha que a gente pegou um sol de 4 da tarde Imagina o sol de hoje, meio-dia Vai ficar lindo essas costas Vai ser um bronze diferenciado E a minha? A minha mesmo Ah, não, a minha Você lembra que se ficou um tiro Minha forma muito velha E vai ficar tudo Minha forma muito velha As gatas entrando na cachoeira Música Música Então gente, essa foi a primeira cachoeira, agora a gente vai para a próxima Pronto Uau Incrível Eu acho que ela fala o que? O que é? Olá, meu youtuber Gravamos a selva de Pirinópolis Encontramos a primeira cachoeira com muito custo E agora estamos indo para a segunda Pronto Pausa dramática que eu gosto Não tem deixado o óculos aqui, né? Mas não tem deixado o óculos aqui Música 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 Vamos lá Não, oi também, saiu Ai, que frio Tá 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 frio Se inscreva no canal 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 E fizemos uma trilha Sayonara está de parabéns Porque ela fez uma trilha E é isso, agora vamos voltar para Nápoles Trabalhar amanhã, né galera? Não né, não dá pra viajar mais Simbora E aí 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 E aí